Bom pessoal, mais um vídeo no canal, que eu vou mostrar um pouco de como é que está o bairro Parque Mosaico para vocês. Está aqui na Liga Laguna, já indo em direção dos franceses e da rotatória que está para o Parque Mosaico. Naquela vez que eu comecei já nos franceses, né? Dessa vez eu estou indo pela Avenida Laguna, que é a principal via de quem vem ali da região da Ponta Negra para a região do Lido do Vale. Aqui já começa o Parque Mosaico. Nesse momento é 4h50 da tarde, né? Quase finalizando o dia. Hoje é uma terça-feira. Aqui já se iniciou o Parque Mosaico, só esse terreno aqui faz parte também, só que ainda não utilizaram. Ali também tem uns terrenos e você pode ver que ainda ninguém utilizou, né? O Parque Mosaico é um bairro planejado e está ficando cada vez mais popular, mais conhecido. Já tem vários prédios aqui concluídos, né? A gente tem aqui um outro mosaico, que tem dois e três quartos. Esse daqui, pessoal, foi um dos primeiros, né? E aqui são dois condomínios. Fizeram dois como primeiros, né? Aí aqui, ó, a lista dos buritinhos. Mais lá na frente, aí aqui é casa, né? Normal, resistência. Não sei se isso aqui um dia vai sair daqui, provavelmente não. E aqui, ó, a lista das castanheiras. Vista das castanheiras, aí. É, aqui eu vou dar a volta, entendeu? No outro vídeo, né? Eita, caindo um buraquinho. Fiz um retorno. Ali fica o terminal de ônibus. Aqui tem o Igarapé, ó. E aqui a gente tem vista dos castanheiras. Esse aqui foi o primeiro, se eu não me engano. Aqui é de outro lado, o segundo. E foram eles que deram um pontapé inicial aqui pra MRV. Iniciar aqui nesse bairro planejado. A MRV foi a primeira, mas hoje nós já temos ali um up. Esse que eu mostrei por primeira ali, que faz construção. É da Olá Casa Nova. Uma nova construtora que é daqui. Mas também nós temos a capital. E acho que só é. Tem uma nova ali, a Júlia, a residência, mas eu não lembro qual é o nome. E aqui o Supernova, o supermercado que vão construindo aqui. Vai inaugurar em breve, ó. Dizem que vai inaugurar ali no final desse ano, de 2024. Aqui, ó, Vista dos Angelinhos, que é um outro programa. Ali atrás, ó, nós temos o Vista do Jato Abás. Esse aqui é o INDT. O INDT, ele é o Instituto de Tecnologia voltado pra desenvolver tecnologia pro Distrito Industrial. Esse aqui é o Parque Mosaic. É, não, aliás, é o Prime Mosaic. Prime Mosaic, que parece o nome. Ali é o Vista dos Cedros. Depois eu vou por ali. Aí aqui agora tem uma feirinha, um lugar de bicicleta, ó. Essa feirinha aí é junto com a Associação dos Moradores. É uma parceria, ó. A Associação dos Moradores com a galera aqui do Colominho. Aí tem tudo de caminha. Já tem lavanderia aí. Esse aqui é o Prime Vivendas do Parque. Ele é parecido com o Prime Mosaico, lá que eu mostrei ainda agora. E toda a configuração. Só que ele muda algumas coisas, né? Conta do terreno. Esse aqui, que tá em frente a vocês. Podem perceber que ele já foi entregue, mas ele foi entregue recentemente. Vista do Jacarandás. É aquela rua que eu dei retorno, pessoal. Ela sai aqui, ó. Você consegue acessar por aqui também. Aí aqui, ó. Vista do Jacarandás. Aqui não sei se vai ter outro, mas já anunciaram aquele ali da frente, ó. Se eu não me engano... Acho que é a Vista do Jacarandás aqui. Ele é novo, um condomínio novo, recém lançado, né? Faz muito tempo, mas já estão fazendo a portaria. Aqui não é. Vista do Jacarandás. É isso mesmo. Ele... Eles começam pelo muro, né? Depois a portaria. Depois que eles vão para os prédios. Esse aqui, ó. É a Vista das Oliveiras. Aqui, pessoal, tem uma rua ali para a direita, ó. Porque ali naquela torre amarela que eu passei agora. É uma creche, se eu não me engano. É uma creche ou uma espalhinha. Aqui é o Vista dos Oliveiras, ó. Vista dos Oliveiras que já está bem avançado. Porque, ó. Já temos... Já na parte da pintura, da acabamento. E algumas outras torres em construção. Esse aqui da frente, ó. Eu estou mostrando para vocês com varanda, né? Ele... Não estou lembrado nenhum. Passar na frente para poder lembrar. Mas com certeza é Vista, né? Que a gente da autoescola vem aprendendo. Aqui é um bom ambiente, por enquanto, pelo menos, para aprender a dirigir. Porque tem pouco carro, pouco movimento para cá. Aqui, ó. Vista das Paineiras. Vista das Paineiras. E aqui, por enquanto, eu não tenho movimento, né? É por isso que é bom para o pessoal vir aqui aprender a pilotar. Aqui, ó. São autos comerciais, ó. Já estão anunciando ali. As placas para poder fazer as vendas dos terrenos. Eu até errei nessa questão de andar atrás da auto. Na escola, né? Está perto para o pé. E aí, distanciado um pouco mais. Aí, aqui, pessoal. A gente vai direto aqui, ó. Aqui é os lotes comerciais, ó. Os lotes comerciais está aí. O número, ó. 9231995309. Quem quiser... Quem quiser investir aqui é uma boa, pessoal. Já é esperado aqui que tenha mais de... Acho que é 120 mil. Mais 120 mil pessoas, eu não lembro. Esperado para morar aqui. Já tem que descontar. Aí, aqui, eu não sei dizer o que está sendo... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Os sinóculos. Nova sede do Instituto do Impurbi. Impurbi. É... O planejamento urbano. Aí, aqui, ó. Daqui a pouco, eu não ando por aqui. Mas... O pessoal, tem uma praça aqui, né? Que o próprio Condominho fez. Aliás, a própria construtora que está construindo todo o Condominho. E aqui tem uma rua, pessoal, que... Que ela está com esses parágrafos. Que me lembra muito daquelas ruas que fecham, né? Para você ter ali... Uma... Uma área mais comercial. Aí, aqui... Nós também temos, ó. Lotes comerciais. E ali... Isso aqui é o Lírio do Vale, tá, pessoal? Aqui é o Conjunto Augusto e o Montenegro. Aqui onde tem essa caixa branca aí... Já é outro condominho. E depois eu vou colocar o nome aí porque eu não estou lembrado. Mas... É de uma... É de uma construtora que eu... Quer daqui também. E a Smart Tower. Mas que é Smart Mosaic, eu sei não me engano. Não me engano. Essas aqui são as paradas de onde. Esse terreno aqui, ó. É o cemitério. O cemitério do Tarouman. Aí, aqui, pessoal, tem essa rua, ó. Ela vai até uma ponta aqui, né? Só que ela vai sair até lá. Até o momento, até aqui. Vai sair até lá, no lado da... Pro lado ali do Tarouman. Depois a gente... Quando tiver concluído... Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. É o Augusto e o Montenegro. Pra ali ter alguns prédios, ó. Depois eu vou lá também. Ver se eu consigo chegar a tempo, né? Pra gente escurecer. Porque já são 5 horas. Antes, quando eu vim no último vídeo aqui, pessoal. Foi em janeiro. Janeiro de 2024. Tá aqui no cemitério, ó. Vocês podem ver aí algumas... Sefulturas, né? E quando eu vim a última vez aqui... Essa rua aqui... Já tinha os postes, né? Mas ainda não tinha iluminação. E aí você não passava a noite aqui. E também não tinha acesso, né? Você não chegava em lugar nenhum. E agora eles abriram a rua. Abriram a rua. E essa rua tá chegando lá na Avenida do Futuro. Eu vou no outro vídeo. Eu chego até uma parte e aí tem uns tapumes, né? Dessa vez não. Dessa vez vocês vão ver que já abriram. Por isso que tem um... Tá começando um certo trânsito aqui. Começou a ter um certo trânsito por causa dessa abertura. E o pessoal vem e corta a caminha. E aí no caso você entra aqui, ó. Nessa... Nessa rua. Essa rua aqui é um retom. E aqui também tem um ótimo comercial. Também tem um ótimo especial. Mas é algo pro futuro, né, pessoal? Nem tudo vai ser lançado de uma vez. Até porque Manaus ainda tem muito a crescer. Os terrenos. E aí a gente vai... Até o final, pessoal. Tá chuva escando aqui, né? Aí numa... Putas aí eu tô... Vou dar uma parada aqui, pessoal. Só pra ver se a câmera tá suja. Eu vou dar uma contada no vídeo, beleza? Valeu. Mas já a gente volta. Já limpei a câmera, pessoal. Voltando pro vídeo, ó. Já tô no mesmo lugar. E... Aqui, ó. Aqui, ó. Lote comercial. Também tem um lote comercial. Já anunciaram também, pessoal, que vai ter uma live. Aqui, né? A live é uma academia. E hoje, em Manaus, ela é a maior regia de avenidas. Não tem nenhuma outra coisa mais unidade que era. E aí já trocaram uma placa ali no início dessa rua, aqui, ó. Que é aqui nesse portal. E aí você pode ver. Que ali, ó. Já tem o acesso da Avenida do Futuro. Liberado, pessoal. Tá já diferente do outro vídeo de janeiro. E aqui, ó. Tem uma placa ali, ó. Dizendo que vai ter uma live aqui. Não sei se é aqui em si. Ou se vai ser em outro lugar, né? Mas aqui é a Avenida do Futuro. E aqui eu volto pra dentro do Parque Mosaico. Esse local aqui, pessoal. É... Tem se desenvolvido muito, né? As pessoas estão olhando muito pra cá. E aqui já é o limite da zona centro-oeste. Passou no oeste. Então, é... Há uma grande expectativa de receber muita gente pra cá, né? A gente tá... Viu muita gente vindo pra cá. Então, vamos ver aí. No decorrer dos anos, o que vai acontecer. Esse terreno aqui todo aqui é do... Lá pra cima, claro, né? É do... Cemitério. Que é o cemitério... Que é o cemitério... Que é o cemitério... Que é o cemitério, digamos assim, público, né? Que a galera... Tem que utilizar a galera no Manaus. Eu não sei dizer se vem... Pessoas de outros municípios pra cá, né? Seriam enterradas aqui. Eu não sei o que é isso aí. Mas... Que aqui é onde Manaus... Enterra seus entes queridos... Em sua grande maioria... É... E aí, pessoal. Eu vim dali, né? E eu vou dar uma volta aqui onde... Onde antes, no vídeo de janeiro... Essas ruas não estavam abertas ainda... A gente vai aqui... Onde que... A gente vai até aqui, ó... Ali é uma rua sem saída... E aqui, ó... Nós temos essa ruazinha... Que... Ela é uma rua... Que, claro, quem anda de moto vai poder passar, né? Que é uma rua que eu acredito que ela vai fechar em alguns dias... Da semana... Ou do final de semana... Pra... Ter comércio aqui. Que é uma rua estreita, né? É uma rua de apenas uma faixa... Ali é o cemitério, ó... Pessoal, não sei se dá pra vocês verem... Ali as sepulturas... Aí nós temos aqui essa rua também... Que foi liberada aqui... Não estava liberada antes... E aí... Essa rua vai sair lá, ó... Na sede da... Da... A nova sede do Incurbe, né? Aí, pessoal... Hoje tá choviscando... Faz um tempo que nunca mais chove em Manaus... Tava muito, muito quente... A gente tá enfrentando uma seca bem severa... E aí... A galera tava na expectativa... Só que hoje a chuva foi tão forte... Que levou... Até a energia embora... Aí nós temos... Sempre... Os motoqueiros aí... Fazendo... Fazendo... Fazendo as manobras radicais dele, né? No caso aí é o Grau... O famoso Grau... Ali nós temos... Aquela viatura que vocês viram, pessoal... É da própria empresa que cuida do condomínio... Porque tem uma empresa que tá fazendo essas ruas, né? Que não é uma... Que não é uma... Que não é uma construtora da... Como essas que estão construindo os prédios, né? É... Literalmente uma empresa que cuida só disso... E aí eles tão... Trabalhando aí... Eles falam... Abrem as ruas... Também fazem a segurança... Corrindo essa parte da iluminação... Se vai ser pra sempre... Eu não sei... Mas... Se não for pra sempre... Eles vão provavelmente entregar... Pro poder público futuramente, né? A galera usa pra caminhar... Pra correr aqui... Por enquanto... Porque o... O movimento ainda é muito baixo... Há um movimento... Principalmente ali perto das... Meia, seis horas... Que é quando a galera tá saindo do trabalho... Tá perto de casa... Tá caminhando... Mas ainda é baixo... Aqui eu não sei dizer o que é... Mas ali, ó... É a construção da UBS... A unidade básica de saúde da prefeitura... Já se preparando pra... Receber... A galera que vai morar aqui, ó... Tá aqui o prédio de vendas... Do parque... Aqui, ó... Vista dos Cedros... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Por aqui, pessoal... Aqui, ó... 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 Cadê o nome da construtora... Aqui, ó... 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 Hoje... A gente tá aqui... 5h14, já... A gente tá aqui, ó... Meu Deus... Setembro... Hoje é dia... 24... Dessante, ó... 24... Aqui, ó... O 7Cenat, pessoal... É aquele... Os Essas, né? Nós temos, ó... Mais um condomínio da NRV... Também faz parte do lado do Mosaic... Que é o Vista das Mangueiras... E aqui, do lado, nós temos o Vista... Das Copa Idas... Que também já foram entregues... Ao lado... Isso aqui é uma garagem de ônibus... Ao lado, lá, ó... Que é esse prédio já novo aqui... Vista dos livros que estão construindo... Que tá aí... Em construção... Vista dos livros... Vista dos livros... E aqui tem uma rua... Que vai sair lá na... Naquela rua que a gente tava aqui... Falei do lago... Que é ali, por trás, eu não lembro... E aqui seguindo o pessoal dizem também que aqui tudo vai ser tomado de prédio, tá? Nós temos esse asfalto aqui ruim por conta provavelmente das obras, né? Não adianta muito mudar o asfalto aqui, melhorar o asfalto, se vai se deteriorar com o tempo por conta do fluxo de caminhões e prateiros. Nós estamos aqui indo para o lago do Augusto Montenegro, é um conjunto que faz parte do Lírio do Vale. Não sei dizer o nome dessa rua, aliás, eu acho que daqui a ilha dessas ruas eu não sei o nome, né? Até porque o Lírio do Vale tem muita rua com número, aí é difícil decorar, essa região aqui é muita rua com número. Aí na frente, esse muro é uma escola estadual, eu acredito que seja de Ensino Fundamental 2. E aí aqui, pessoal, vamos ter início do Augusto Montenegro 2, né? Isso aqui é tudo Augusto Montenegro. Tem uma poxa, né? Antigamente essa poxa quebrava aqui e as pessoas ficavam sem acesso a nada. Estavam isoladas aqui. E tem um terminal de ônibus. E aí a gente tem um acesso ao Parque Mosaico agora por aqui, né? O que antes não existia? Ah, onde eu tava, né? Passou por aqui, ó. Vocês vão perceber, ó, lá onde aquela moto passou. A gente passou por lá, ó. Lá onde a gente passou... O que é o cemitério, ó. E aqui é o que eu falei pra vocês que eu acho que é de Martital e Mosaico. Coisa assim. Depois eu coloco no vídeo aí pra vocês. E ali é o cemitério de novo, pessoal. Então... Essa é uma zona de alta valorização aqui de Manaus. De Manaus... Tá crescendo pra cá. Isso é um fato. Vamos ver se a câmera tá suja de novo, pessoal. Já, pessoal, já limpei a câmera. 5h19. Agora eu vou... Parece que eu vou subir até o baixo da vista do som. Mas como eu tava falando, pessoal, essa aqui é uma área de alta valorização, né? Gente... Em Manaus tem que ter uns poucos lugares que foram planejados. Vou por ali porque... Vou mostrar pra vocês o conjunto. E aí, pessoal, continuando, né? Aqui tá virando passagem, por isso que o fluxo de carros tá aumentando, né? Mas... Aqui é uma área de alta valorização. Principalmente porque Manaus tem poucos lugares que foram planejados, né? E... O fato de ser... De Manaus ser pouco planejado, A parte da vida também seria afetada, né? Por modo geral. Por exemplo, aqui você já viu que tem uma UBS ali sendo construída. Querendo ou por não, já é uma... Já é algo que o órgão... Que a prefeitura chega, né? Com o poder público. Como o poder público, mostrando aí a força do Estado e tudo mais. O Estado, vamos dizer, na maneira geral. E... Não espera... A... Digamos assim... O aumento populacional, primeiro, a ocupação total, pra depois correr atrás, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Pessoas invadem, né? Não tem um estranho. 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 A gente passa pra... Pra colocar uma escola. Pra colocar uma UBS. Pelo menos aqui... Até na construção da UBS. Tem uma creche ali perto. Daqui a pouco, provavelmente, vão... Colocar uma... Uma escola. E assim vai, né? E assim tinha que ser em todos os lugares. Mesmo nos lugares invadidos. Eu acho que não deveria o Estado ali mesmo. Com a sua força, né? Olha, aqui tem um supermercado. Maratão dividido do Vale. Eu não sabia que tinha. Aqui é um cruzamento chatinho, pessoal. Aqui é um paratão dividido do Vale. Eu não sabia que tinha isso aqui. É novo. Aí eu vou entrar por essa rua aqui. Sai lá na principal. Pra poder mostrar a vocês o... A artista do Sol. Aqui já é o Lido do Vale, pessoal. Isso é um bairro, um bairro mesmo. Aqui a parte de Manaus a gente considera bairro conjunto, né? São áreas mais planejadas, mais organizadas. E bairro não. Bairro são áreas... São áreas comuns, mais comuns em Manaus. A gente tá chegando a principal do Lido do Vale. Descer até essa parte do Lido do Vale, tá Lido do Vale 2, né? É um maré muito comercial. Vou ver se dá tempo de eu... Ir lá nas marchas do Sol e subir essa... Rua aqui. Pra vocês verem como é que ela... Como é que ela é. Bastante comercial. Aí aqui... Vamos pro bairro. Bairro não. Pro Bairro não. Pro Bairro não. Pro Bairro não. Que é o Marquistas do Sol. Tem um, o dois e o três, né? Como é que vocês já... Percebem... Os prédios ali atrás. A gente já tá morando aí por um tempo já. Mas... Vou lembrar... Que a cabeça vocês vão... Um ano, né? Mas... Não tem. Esse aqui é o dois, né? Marquistas do Sol dois. Esse aqui é o um. Marquistas do Sol um. E agora eu vou voltar. Eu não sei se ali dá pra sair. Aqui é uma área também que tá bem comercial. Porque antes não era comercial. Lembro que eu passei pelo que tinha muita residência. Aí, com a inauguração dos Closolinhos, né? Abrem-se os negócios por conta da necessidade do clima. Então, pessoal. Nós... Estamos finalizando praticamente o vídeo aqui. Vou passar somente ali pela... Pela... Eu esqueço o nome dessa rua também. Que é do Rio do Vale. Vou colocar no vídeo o nome da rua. E espero que... Eu espero que a bateria dê até o final do vídeo aqui. Tô deixando aqui vários... Vários comércios. Drogarias, pagarias, açougue, mercadinha... Praja de roupa, ó. O que começa é bem forte. Isso aqui vai até de noite, pessoal. Não é? Mas... Oito horas. Vocês veem o movimento muito forte. Aí depois diminui. Aí nove, dez horas. Ainda tá aberto até as dez. A média dos milhares. Mas... Com um movimento um pouco mais fraco, né? Nós temos uma quadra. Vai e começa até o final disso. E aqui, pessoal. Então chegamos ao fim do vídeo. Aí eu já vou encerrar. A ideia foi mostrar mesmo como é que tava ali o Parque Mosaico. Já mudou... Já mudaram algumas coisas, né? Aos poucos vai vão mudando. E... Curta o vídeo. Se você gostou. Se você não gostou, pode... Descurtir. Não sei dizer qual é a palavra. Acho que é deslike, né? Deslike. Comente aí o que você achou do vídeo. Se você quiser algum outro vídeo específico sobre Manaus. De Manaus. Mostrando Manaus. Falando sobre Manaus. Vocês podem pedir nos comentários. Compartilha esse vídeo. Inscreva-se no canal. Pra ajudar a gente a crescer mais e mais e mais. Uma obra bem feia. Eu não sabia que tava dando aqui. É esboto. O pessoal tão botando esboto em Manaus. Vídeo de esboto. Aí tá a maior polêmica. Porque parece que vai dobrar. O valor da... Da... Da compra. De água. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Fui.